Pois é, pessoal. Agora vamos fazer aquele resumo, né? Porque você assistiu a aula e daqui a pouco você vai fazer as atividades. Então vamos dar uma resumida aí, voltar aquele assunto, falar direitinho, cada parte fazer um resumo legal da aula, porque aí você faz a atividade de maneira mais tranquila. Vamos lá, então? Indução eletromagnética, parte 3, revisão de conteúdo. Olha, em máquinas elétricas, o dínamo, nós falamos do dínamo, ele é um aparelho, na verdade, que vai gerar a corrente contínua. Ele vai converter energia mecânica em energia elétrica através de indução eletromagnética, né? Porque não há contato aqui entre uma bobina, opa, entre uma bobina e outra. Opa, está aqui. Entre uma bobina e outra, nós temos aqui uma bobina e a bobina do outro lado. Então, uma corrente que esteja passando aqui vai induzir uma corrente do outro lado. E aí, as correntes vão sair e vão, na verdade, fazer um equipamento elétrico funcionar, tá? O dínamo, ele tem um conjunto aí de elementos, né? Nós temos a parte de dentro, que é todos os fios aqui, né? Aqui nós temos os polos aqui, a placa em volta. Nós temos uma placa protetora aqui para poder... você proteger esse equipamento, né? Nós temos aqui uma ligação aqui, orifício de ventilação, para evitar o calor que possa sair e não ficar retido aqui. Nós temos as bobinas aqui, que são indutoras, que nós falamos, né? E temos as placas polares, né? Uma ser norte, outra ser sul. Porque ele girando, movimentando aí dentro, você consiga transformar essa energia mecânica em energia elétrica, tá? Então, esse é um dínamo. Nós temos um outro maior chamado de gerador de uma usina hidrelétrica, né? Funciona do mesmo jeito, onde você tem a turbina, só que aqui a água agora faz girar a turbina, a turbina, o gerador, então os polos aqui, e aí os fios transformam esse movimento feito da turbina no gerador em essa energia mecânica em energia elétrica. E aí movimenta e você tem, na verdade, aí a distribuição. Aí tem que ter um transformador para elevar e tal. As correntes de Foucault, elas têm um problema causado. O campo magnético produz uma corrente e essa corrente provoca efeito joule, que nesse caso, ele é maléfico, né? Para os equipamentos, realmente, eletrônico. Então, quando um fluxo magnético varia através da superfície sólida, nessa superfície, né? Como foi visto na indução que nós estudamos, eletromagnética, tem a criação de uma corrente induzida sobre ele, como se toda a superfície fosse composta por uma combinação de espiras muito finas. Nós estudamos que ela desespera muito fininha, né? Num campo onde produzia corrente. Mas nos corpos sólidos, placas sólidas, também existe isso. Então, as correntes de Foucault, elas criam esse problema, porque elas esquentam. Então, o material esquenta. Nós temos a dificuldade, né, pessoal, da corrente ali. Só que, por outro lado, como eu falei na aula, né? Pode-se aproveitar, já que eu quero esquentar, eu posso aproveitar só para esquentar. Aí nós temos o fogão lá de indução, né? Então, agora vocês vão lá, vão fazer as atividades direitinho. Olha sobre indução eletromagnética, sobre as correntes de Foucault, essa dificuldade que tem, e o aproveitamento disso, certo? Então, vamos lá. Faça a atividade, e daqui a pouco a gente volta para tirar as dúvidas de vocês. Olha, estamos de volta, né? A gente está aí, vocês fizeram as atividades, foram lá, praticaram, conversaram entre si, e agora, qualquer dúvida, nós vamos esclarecer para vocês. Vamos lá, então? Está aí, ó. Resolução da atividade de sala de aula, né? Vocês acabaram de fazer as atividades. A primeira questão, ela fala sobre uma questão bem interessante aqui. Assim como a Praça Abiné Afonso, a orla da Lagoa, receberá também o termômetro e o relógio digital. Então, vocês estão vendo aí, tem o termômetro, né? E aí, a Prefeitura de Patos de Minas, atendendo a uma demanda antiga das pessoas que frequentam e fazem caminhada na orla da Lagoa Grande, vai instalar, através da concessionária de publicidade em espaços públicos, que é a empresa Pé-Estoque Estruturas Metálicas Limitadas, um termômetro digital no local. Um totem com termômetro e relógio digital já foi instalado pela empresa na Praça Abiné Afonso. Então, aí o jornal de Patos de Minas, Patos Notícias, né? De 2018. Bom, vamos ver o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Grandes relógios, que também indicam a temperatura, compõem a paisagem metropolitana, como a da reportagem. Neles, cada dígito apresentado é formado pela combinação de sete plaquetas móveis. Ao observar um desses relógios, uma pessoa constata que cada plaqueta está próxima de um eletroíma, mas não consegue descobrir qual seria o elemento X presente em uma plaqueta para que essa pudesse ser armada ou desarmada por ação magnética. Então, vocês sabem que, para formar as placas, né? Nós temos uma plaquinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Os números podem ser formados de zero a nove, né? Então, são sete plaquinhas para formar esses números. Cada plaquinha vai ter um ímã para poder ver se a arma liga ou desarma, fica apagada, né? Se apagar a do meio, virou um zero. Assim é um oito e assim por diante. Pensando aí nas possíveis configurações para que na existência de molas, uma plaqueta arma ou desarma adequadamente, essa pessoa imaginou que esse elemento X pudesse ser. Primeiro, imaginou que podia ser um corpo feito de material ferro magnético. Quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é armado. E quando a corrente elétrica flui de B para A, o mecanismo é desarmado. Então, se fosse um sentido armado, o outro desarmado, né? E aí, acende ou apaga. A arma acende, desarma, apaga. Um ímã permanente com seu polo norte voltado para o eletroímã, quando a plaqueta está em pé, como no momento em que está armada, e quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é armado, e quando a corrente elétrica flui de B para A, o mecanismo é desarmado. Ou, um ímã permanente com seu polo norte voltado para o eletroímã, quando a plaqueta está em pé, como no momento em que está armada, e quando a corrente elétrica flui de B para A, o mecanismo é armado. E quando a corrente elétrica faz o inverso, o mecanismo é desarmado. Ou, teríamos outra bobina idêntica e montada na mesma posição em que se encontra a primeira, quando a plaqueta está em pé, como no momento em que está armada, tendo seu terminal A unido ao terminal A da bobina do eletroímã, assim por diante. E o B unido ao B da bobina. E quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é armado. E quando for de B para A, o mecanismo é desarmado. Então, nós podemos, das suposições levantadas, por essa pessoa, quatro suposições, qual delas poderiam estar correto? Então, nós podemos perceber aqui, que só três apenas. Voltando aqui, para a gente não se confundir, olha, um ímã permanente com polo norte. Por quê? Porque nós temos ali o campo magnético, sendo um ímã, né? Voltada para o eletroímã. E quando a plaqueta estiver em pé, quer dizer, armada, como no momento, que ela está armada, né? A corrente vai fluir de B para A. Aí o mecanismo vai ser armado. E quando for o contrário, vai desarmar. Então, na verdade, só três é correto em todo esse sistema aí, para que possa funcionar o relógio. E aí cada plaquinha daquela, ela ilumina quando está armada e vai formar o número, né? E assim por diante. Bom, a figura a seguir aí, ela representa um gerador elétrico de corrente alternada. Pode ver que está girando, movimentando aqui o ângulo, está mudando. Nós falamos em indução eletromagnética. Quando você gira, você muda o ângulo. Então, girando a espira, colocada entre os polos do ímã norte e sul, nela é induzida uma corrente elétrica nessa espira. Com relação a esse procedimento, vamos considerar as seguintes alternativas. Vamos ver. Primeiro, o polo norte do ímã deve ficar necessariamente na parte superior, como está aí, e o polo sul na inferior, para que a intensidade da corrente seja grande. A corrente elétrica aparece porque varia o fluxo magnético na espira. Outra, a intensidade da corrente elétrica independe da rapidez com que a espira é girada. Será que a rapidez que gira ou não, a intensidade da corrente pode ser maior ou menor? Bom, aqui é bem simples. Nós colocamos aqui somente a 2, porque o fluxo magnético está... Se você girar mais rápido, não muda em nada, porque a corrente só vai passar naquele momento, aí acontece. Não, só que ele zera de novo, né? Então, você tem a mesma... A rapidez que você gira não tem importância aí. O polo norte do ímã, não precisa ficar em cima, pode ficar embaixo. E vai movimentando a espira, vai... O que vai acontecer no norte, embaixo ou em cima é o sentido da corrente na espira, mas não muda o caso, a intensidade da corrente. Ok? Então, nós já vimos isso na aula, né? E ficou bem fácil aí, só a 2 é correta. Pode ver que não depende da rapidez que giramos a espira e nem o ímã precisa estar em cima, tá? Para ter corrente elétrica. Acho que bem fácil essa aí. Olha, essa aqui também é uma que nós já falamos muito, mostramos muito aí, você tem um anel metálico com suporte isolante e aí você tem o ímã aproximando, tem a mãozinha aí, né? Está aproximando. Então, aproxima o ímã de um anel metálico fixo e um suporte isolante que eu mostro a figura. O movimento do ímã em direção ao anel, esse movimento do ímã em direção àquele anel ali é metálico. Ele não causa efeito nenhum no anel, o fato de aproximar. Produz corrente alternada no anel, a corrente vai ser alternada, vai ficar indo para sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário. Faz com que o polo sul do ímã vire, polo norte vire, troca os polos do ímã aqui. Só o fato de você movimentar em direção à espira. Produz corrente elétrica no anel causando uma força de atração entre anel e ímã ou produz uma corrente elétrica no anel causando uma força de repulsão entre anel e ímã. lembra que aproximando ali as linhas de campo estão, as linhas de fluxo estão aumentando. Então, tem que gerar um para diminuir. Como você vai ter que fazer um campo contrário, vai causar repulsão. Porque está aumentando, se estivesse afastando, aí causava um para diminuir. É de atração, mesmo sentido. Mas aí, nesse caso, sentido oposto, vai ser de repulsão entre o anel e o ímã. Então, vai causar um campo contrário para tentar ali diminuir o fluxo que está acontecendo. Então, a gente vê aqui como aqui as linhas de campo vão estar aumentando. Então, mais linhas passando. você vê que tem mais linhas passando dentro. Se estiver mais perto, se estiver mais próximo, tem muito mais linha. As linhas aqui estão escapando. Certo? Então, como você tem mais linhas, está aumentando o fluxo. Você tem que fazer um fluxo contrário. Um fluxo do outro lado vai ser contrário. Vai ter que formar um fluxo que contrarie. Contrariando, vai ter uma repulsão. né? Então, tem que provocar uma corrente de tal maneira que diminua o aumento do fluxo. Agora, uma questão de Enem, né? E é do Enem de 2011. O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica, ele apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores desenrolado em torno de um imã permanente. O campo magnético do imã, ele induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim como na corda tocada, as oscilações produzem variações. Olha bem que é uma guitarra elétrica, né? Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador, e daí para o alto-falante. até agora nós não estamos perguntando, estamos explicando como é que funciona. Está aí a guitarra elétrica. Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Né? Pegou aí o seu material de pesca e resolveu trocar pelas de aço que tinha. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som. Por que será? Quando tinha aço emitia, colocou o náilio? Não. Porque o náilio, as cordas de nylon, ela isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Não deixa passar. Ou varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço. Ou apresenta uma magnetização desprezível sobre a ação do ímã permanente. ou induz corrente elétrica na bobina mais intensa que a capacidade do captador. Ele não consegue. Ou oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebida pelo captador. Olha, pessoal, bem simples aí, porque nós sabemos que o aço é metal e o náilio é plástico. O plástico não tem efeitos de magnetização. Então, a magnetização é desprezível na ação do ímã permanente. Então, como não tem essa magnetização, não tem como produzir som nenhum. O captador não vai captar nada. Ele não vai captar nada que tenha a ver porque o náilio não tem efeito nenhum magnético. plástico. O plástico não tem essa ideia de magnetismo, só com os metais e nem todos os metais. Então, vocês viram aí que a nossa aula é bem tranquila. Vamos ver um material aqui? Nós temos um material complementar. Já estava esquecendo aqui. Como funciona um fogão por indução? Como eu comentei com vocês, esse vídeo é importante. É bom você assistir. entenda a física presente nesse eletrodoméstico que é o fogão por indução. É cinco minutos só de sete segundos de 2021. Então, está lá no YouTube, assista direitinho para você saber melhor como é que funciona fisicamente esse fogão de indução. Bom, pessoal, o nosso exercício trabalhou direitinho essa ideia das aplicações. Nós aplicamos direitinho. Falamos das aplicações como é que funciona a indução eletromagnética. A da guitarra foi muito interessante porque era de aço porque ela tinha um captador magnético. E você coloca uma corda de plástico, de nylon, não tem como ele captar. Então, não vai aparecer no amplificador nenhum som. Ele não vai entender porque ele foi feito para captar sons metálicos. Onde esses sons produzidos pela vibração da corda de aço, por exemplo, faz com que ele possa transferir, porque é magnético, para o amplificador. E no caso, para ele, ali é como se não tivesse nada acontecendo. E não aconteceu. Para ele, não aconteceu nada. Então, a indução eletromagnética, nós falamos da corrente Foucault, ela atrapalha muitos equipamentos. Muito. Principalmente equipamento eletrônico, e causa problemas de aquecimento. E é uma coisa ruim, mas, ao mesmo tempo, nós podemos, como no vídeo que você vai assistir, ver que você pode aproveitar algo que para uma situação é ruim, e outra situação pode transformar em uma coisa boa, uma coisa que você pode utilizar. Então, quando se descobre algumas coisas no meio da física, a gente utiliza também para o que é bom para nós, e transforma isso. Isso se chama tecnologia. Utilizar tudo que você está aprendendo para uma coisa muito maior. Ok? Então, pessoal, lembrando, até uma próxima aula.